É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreve no canal do Ultra Flow Cortes. Porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fique com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. O moleque é moço. Eu sei que eu poderia fumar muito, mas podia machucar ele também. É, ele era doido. Era tipo zóio, só que menos. Não sei se era menos, era menos. É, não sei se era menos. Porque o zóio arrancou o dente com alicate. Ah, não, aí é maluquice. Bom, é, nesse nível... Não, nesse nível aí o cara tá na Disney. O cara enfiou a mão numa porra do formigueiro até aqui. Aí o braço dele sai todo fudido, tá ligado? Cara, isso é uma parada que eu acho bizarro na internet hoje em dia. Que o bagulho tá meio fora de controle. Porque o que a galera não faz por view? Tipo, mano, o TikTok pra mim, ele é, por exemplo, o maior exemplo de... Imbecilização da internet. É, imbecilidade na internet. Tipo, mano, eu vi uma trend em que era tipo... É, a rapaziada fazendo, dublando um sonzinho de um barulho. Aí eu olhei e falei, pô, esse barulho é bem dublado. É tipo um barulho de porta mesmo, né? Aí eu olhei e falei, pô, que barulho bem feito, né? Isso deve ser coisa de filme. Eu cliquei pra ver o vídeo original. Era um imbecil dando uma cabeçada na porta. De tipo, tu olhar e falar, cara, o bagulho tinha, sei lá, 900 mil likes. Era um cara dando uma cabeçada na porta. Eu fiquei tipo, mano... Por quê, velho? Por quê que o cara... O cara acordou assim e falou, mano, acho que hoje eu vou criar um conteúdo diferente. Vou dar uma cabeçada na porta. Aí, mãe, olha lá! Tô com um galo aqui do tamanho do... Uma bola na minha cabeça. Mas tá com 900 mil curtidas. E o que que tu tá fazendo no TikTok, cara? Cara, o TikTok é um lugar bom pra passar o tempo, cara. Caralho, tu manda essa e depois tu manda essa. É, mas é, cara. É tipo, eu sou um cara que tipo assim, eu fico jogando, fico streamando. Quando eu não tô fazendo nada, não tô com a minha namorada, eu fico tipo, mano... No TikTok ali, vendo os caras dando cabeçada. Tu não posta nada não, dançando as dancinhas. Cara, eu devo ter tipo uns cinco vídeos assim no TikTok. Mas é tipo, eu gosto de... Fez uma dancinha? Fiz, fiz, fiz. Fiz uma dancinha. Fiz a música do Drake. Qual a música? Aquela música que ele vai mostrando na casa dele, que ele fala... Right foot up, right foot slide. Mas tipo, fora isso... A gente tá no TikTok também, no Flow. Vai lá ver. Flow, TikTok, barra... Só que ela não tem ninguém... O Monaco fez uma dancinha e eu participei. Não, mas isso foi no meu. Ah, é? Foi a única coisa que eu fiz no TikTok. Eu nunca, assim, eu demorei... Eu me senti um retardado. Eu falei, tá bom, nunca mais eu faço isso. Eu nunca mais fiz isso. Todo mundo que tá no TikTok sabe que é retardado. Tipo, o cara... É, porque o cara, pelo menos, não é burro, né? Os caras veem... Pô, não, mas no TikTok você passa vergonha. Cara, todo mundo passa vergonha em todo lugar, cara. É crime passar vergonha. Já assistiu o Flow comigo? Eu sempre passo vergonha. É, tipo... Ontem o cara enfiou o pepino de Cude Curioso. É. Foi boa. Foi boa. O moleque falou. Ah, porra, os caras ficavam me gastando que eu tinha um HB20 2017, mas eu não sabia que na mala tinha, porra, duas caixas de pepino, né, Monaco? Ah, o que é que tu fazia com o pepino? Ah, moleque. Mano, pela vontade, Eduardo. Enfiava no Cude Curioso aí. Caralho. Caralho, tive que bater palma aí. Caralho, me pegou. Caralho, me pegou. Caralho, me pegou.